A história se repete. A justiça afasta novamente Randess Almeida da Prefeitura de Marechal Tomaturgo. A decisão saiu esta semana. Detalhes na reportagem de Luciana Teixeira. Há quase 20 dias, Randess Almeida está preso na penitenciária Manuel Nery da Silva em Cruzeiro do Sul. Mesmo nessa situação, Randess continuava como prefeito do município de Marechal Tomaturgo. Mas, por decisão da justiça, Almeida foi afastado do cargo mais uma vez. O pedido para afastamento do prefeito de Marechal Tomaturgo, Randess Almeida, veio da própria Procuradoria Jurídica do município, sob a gestão do vice-prefeito Maurício Prachedes. A justiça concedeu o afastamento do prefeito, que é réu em vários processos de improbidade administrativa. De acordo com o juiz da segunda vara civil da comarca de Cruzeiro do Sul, afastar Randess do cargo de prefeito foi uma medida cautelatória para viabilizar mais transparência nas investigações que estão em andamento. Nós analisamos a inicial e os documentos que vinham acompanhando e entendemos que, como tem uma série de investigações em curso, o afastamento seria uma medida cautelatória para poder ter mais transparência na apreciação dos documentos, na oitiva dos servidores municipais e da própria população do município de Tomaturgo. Com a decisão judicial, o vice-prefeito de Marechal Tomaturgo, Maurício Prachedes, assume o cargo de prefeito. Randess Almeida, porém, pode recorrer da decisão.